Mais uma entrevista poderosa, aí agora foi, essa é mais uma entrevista poderosa com a Simone, minha aluna do MCS, o Método Cachos Saudáveis, e se a Simone tá aqui, isso significa que ela se formou, ela tem o cabelo cacheado definido, bonito e saudável, e ela aprendeu a tratar o cabelo dela cacheado em casa, né Simone? Isso, é isso mesmo, eu cheguei bem desacreditada, na verdade, porque, na verdade, eu não conhecia muito bem meu cabelo, eu comecei a alisar o cabelo muito nova, e eu não sabia que ele tinha todos esses cachos, e aí eu resolvi passar pela transição capilar, foi um momento bem difícil, mas com a ajuda de todas, né, com a sua ajuda também, as meninas sempre incentivando, Eu consegui, eu venci, quando foi em março, eu fiz o grande corte, né, o Big Shop, ainda tem umas pontinhas, mas nada demais, e aí eu fui só curtindo e admirando cada cachinho que ia aparecendo, né, porque o cacho, pra eles formarem cacho, precisa de um comprimento, e foi assim, maravilhoso, libertador, hoje eu consigo curtir a minha vida, coisas que eu não conseguia fazer se eu não tivesse com o cabelo escovado, Eu era realmente escrava da escova, eu fazia escova três vezes por semana, em salão, tá, e eu não conseguia ficar sem, e hoje eu tá assim, com meu cabelo natural, é maravilhoso, e eu só tenho que te agradecer por essa ajuda, que foi assim, não tenho palavras pra descrever, eu fico até emocionada, porque é maravilhoso, libertador. Ai, obrigada, Si, eu também, eu fico mais emocionada ainda ouvindo isso, porque vocês estão aqui, ó, é, é até um pouco, eu fico desconcertada toda vez que eu ouço vocês contando a história de vocês, Mas, assim, eu acho que a gente ter um cabelo que a gente olha e ama ele, porque a gente é acostumada a odiar nosso cabelo, né? Sim. A vida inteira a gente parece que, assim, quem tem cabelo cacheado, quem tem cabelo liso, 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 não sente isso, é só quem tem cabelo cacheado, a nossa infância inteira parece que é feita baseada em conter quem a gente é, conter o nosso cabelo, e não em valorizar a beleza natural que a gente tem, e aí a gente passa a adolescência odiando a nós mesmas, né? Sim. E me conta um pouquinho, você começou a alisar seu cabelo com quantos anos? Na verdade, eu não sou daqui, eu sou pernambucana, eu morava, não era nem cinco minutos da praia, eu ia pra praia de biquíni, saia de casa de biquíni pra ir pra praia, de tão perto que era, e assim, imagina, não cuidava, passava, era na época do Colene, né? Que só existia o Colene, tinha uma outra marca lá, e assim, ia pra praia, e aquele cabelo ficava armado, poroso, e ficava zoando, ah, mas o seu cabelo não entra água por ele ser muito poroso? O seu cabelo não entra água, porque realmente ele secava muito rápido, então você dava um mergulho, quando você levantava, aquele cabelo tava daquele jeito. Então eu cresci num ambiente, assim, de muito bullying, que antes não era bullying, mas eu era muito zoada, né? Então eu chorava, e falava, meu Deus, por que o seu me fez com esse cabelo assim? Eu sofri muito na minha infância toda por causa do cabelo, e assim, eu tenho um irmão mais velho, nasceu com o cabelo liso, lisinho, e assim, ele era o principal, assim, não só zoava, como fazia os amigos também me zoarem, né? Então, aí, logo em seguida, eu acho que com 11 anos, mais ou menos, eu comecei a alisar, e de lá pra cá, eu não parei mais, então era o relaxamento, quando conseguia ficar alguma coisa na cabeça, né? Porque eu fazia o relaxamento em casa, então quebrava tudo, vivia com o cabelo detonado. E depois do relaxamento, eu migrei pra progressiva, né? Eu conhecia a progressiva, migrei pra progressiva, e fiquei até o ano passado na progressiva. E aí eu comparei, mais ou menos, uns 11 meses, que aí eu fiz no BC, tudo certinho, e agora eu tô amando, eu nem conhecia, eu não sabia nem que meu cabelo fazia caixa. Que legal. E você entrou, quando que foi que você entrou no MCS? Entrei em outubro do ano passado. Você já tinha cortado? Não, eu cortei em março desse ano. Ah, tá, então você passou ainda a transição, ficou um tempo. Sim, só que quando eu entrei, eu já tinha um tempo já, que eu tava só fazendo escova, mas eu não tava mais fazendo a progressiva, eu ficava com o cabelo escovado. Então, em março, eu tava com seis meses de cabelo sem química. Aí você cortou, e pra você, qual que foi a grande questão, assim, quando você entrou no MCS, porque você entrou em transição. O que que, você já tinha decidido que você ia cortar, ou, tipo, estar no MCS te ajudou a cortar? Como que foi esse período que você ficou ainda em transição dentro do MCS? Na verdade, assim, eu não tava aguentando, porque a minha cobertura, ela é bem fechadinha. E ficou aquelas duas texturas, e eu não conseguia ficar com o cabelo solto. Eu tinha que ficar com ele preso o tempo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, eu vim trabalhando, porque eu passei a minha infância com o cabelo curto, de Joãozinho, né? E aí, eu tinha trauma disso. Veio toda aquela, na memória, aquele trauma de criança, né? E eu falei, não, eu vou ter que vencer isso. E aí, com a ajuda, eu vi depoimento das meninas também, as meninas com o cabelo curtinho, no método mesmo. Eu falei, não, eu vou enfrentar. Eu confesso que foi muito difícil no dia, eu me tremia inteira, eu fiquei muito nervosa. E, assim, eu fui preparando também o meu esposo, porque tem uma questão, né? Ele casou com uma pessoa que tava com ele sempre com o cabelo muito bem alinhado, né? E, de repente, amanhecer com uma pessoa com o cabelo bem curtinho, todo enrolado. Então, eu fui trabalhando isso. Falei, olha, eu vou precisar cortar, vou ter que tirar a parte lisa. E aí, com a ajuda de vocês, eu fui tendo coragem pra fazer. E, quando eu fiz, eu não me arrependi. Eu não me arrependi, eu comecei a cuidar mais, porque depois que cortou, aí foi que deu pra ver, realmente, a porosidade dele. Que eu passava a mãozinha, assim, no fio, ele fazia assim, ó. Sabe a observação? E, principalmente, nessa parte aqui, era uma coisa fora do normal. Muito poroso, muito poroso. Aí, eu fui fazendo o método, usando as manteigas, os óleos, né? Fui aplicando, e aí, eu fui vendo a melhor. Não foi de um dia pro outro, foi um processo, né? Mas, hoje, tem porosidade, tem até mesmo porque eu fiz luzes, né? Abri um pouquinho os cachos, mas eu já tô percebendo que já tá recuperando. Novamente, porque eu não parei com o tratamento, né? Que é constante, como você diz, é pro resto da vida. Mas, pra você, você sente que, assim, isso atrapalhou alguma coisa na sua vida? Como que foi essa sua relação de você tratar os seus cachos em casa e você fazer uma coisa diferente do que você tava acostumada a sua vida inteira? Na verdade, eu amei, porque eu não dependo mais de ninguém pra fazer. Então, tudo que eu quero fazer nele, eu mesma faço. Não preciso pagar pra ninguém e não dependo de ninguém pra fazer. Então, foi libertador também nesse sentido. Porque, se eu quero fazer um tratamento, eu vou lá e eu faço em casa. Eu não dependo da cabeleireira, eu não dependo do salão. Então, isso é... não tem palavras pra descrever. E, assim, eu consigo arrumar, eu consigo. Se eu quero mais definição, eu consigo. Se eu quero menos, eu consigo. Então, tudo tá nas minhas mãos. E isso é libertador. É muito bom, né? É, eu acho que, assim, de tudo que a gente aprende, né? Eu acho que aquilo que a gente aprende pra gente fazer na gente, independente do que seja. Às vezes, você quer passar uma maquiagem, você quer arrumar uma roupa. Mas tudo que a gente aprende pra fazer na gente, que a gente não tem que ficar pedindo ajuda toda hora, é uma coisa que, assim... Porque, querendo ou não, é chato, né? É chato. E nem sempre a pessoa tá ali disponível. Às vezes acontece de não conseguir, ou tá doente, né? E aí, você não se vê sem aquilo. Né? Então, é um negócio muito complicado. Eu cheguei, tipo, a ponto de ir pra praia e não mergulhar, ou não entrar na piscina, porque ia malhar o cabelo. Meu, hoje... Lógico que a gente tem que ter o cuidado, tem que passar aquela proteçãozinha lá, né? Principalmente por causa do loiro. Mas, enfim, é outra coisa, é outra vida, né? Você ainda tá morando perto de praia, piscina? Você ainda vai? Tô mais não. Agora eu já tô... Já tem um bom tempo. Tem uns... Alguns anos que eu tô aqui em São Paulo. Você tava aqui do meu lado. Você veio pra Ufaville, né? Eu trabalho em Ufaville. Eu falei, caramba, bem que eu poderia encontrar com ela. Fui pra Ufaville, mas eu fiquei super rápido. Foi dois dias. E como eu tava em imersão, aí eu nem saía. Tipo, nem... Eu só fui almoçar e voltava. E aí, de noite, eu ia direto pra dormir. Mas, assim... Talvez eu vá pra São Paulo ano que vem novamente. Mas aí a gente se vê. Ano que vem, provavelmente, vai ter evento presencial do MCS. Aí a gente vai se ver, vai se abraçar, vai ser bom. Vamos se reunir nos nossos eventos presenciais. Mas que legal, Si. E pra você, essa questão das mechas, né? Você falou que você tava sem mecha. Aí você cortou tudo. Todo preto. Todo preto. Só que tem uns branquinhos, né? Que incomoda pra cada um. Aí você foi lá, fez mecha. E pra você, o que que fez diferença você estar no MCS? Aí depois, porque faz mecha, é aquela coisa, né? É o dano de química. Como que foi essa experiência pra você, agora, cacheada com mechas e sabendo fazer o tratamento? É, eu percebi, assim, que logo quando eu saí, é lógico que ele ficou sensível, né? Só que eu preparei ele muito bem antes. Então, eu fiz todo um tratamento antes, bem, assim, potencializei, na verdade, né? Depois que eu fiz, eu percebi que ele ficou mais sensível, mas ele não ficou elástico. Então, fiz aquele tratamento lá com a proteína, tudo certinho, tudo bonitinho, pra não ter nenhum dano. Lógico que eu percebi que na primeira semana, ele não formava aquele cacho que, geralmente, ele forma. Eu fiz a semana passada. Então, tem uma semana. Só que essa semana, eu já percebi que ele já começou a fazer aquele cacho igual ele fazia. Então, é tudo uma questão de tratamento. Mas eu acredito que se não fosse a questão do cuidado em si, teria detonado. Isso porque eu não fiz um loiro, né? Ó, né? Porque também não dá, né? Mas eu percebi que abriu um pouquinho. Ainda não tá 100% igual era. Mas não quebrou. Ele não quebrou. Eu percebi que ele deu uma ressecadinha, mas é um dano químico também. Vai dar, né? Não tem como, né? Mas muito bom. Legal. E os brancos, porque o problema... É o branco. Não, e assim, eu pergunto isso pra você porque você já fez luzes antes do método, quando você tinha o alisamento? Fiz. Quando você tava com o cabelo alisado, como que você se sentia logo depois das mechas? Ele, ele... Assim, ele seco. Eu sentia ele como se ele fosse uma palha mesmo. Ele molhado. Eu fazia assim, ó. Ele ficava elástico, sabe? Era horrível. Você sabia tratar? Ele ficava quinto. Quando fazia aquela escova modelada, sabe? Aham. Se não modelasse, ele ficava horrível. Horrível. E você conseguia tratar em casa? Quando ele tava mexado? Ele alisado, você diz? Eu sempre cuidei do cabelo. Sempre, sempre. Só que... Era assim, eu usava tratamento que não funcionava muito no meu cabelo, né? Porque ele precisava de óleo, na verdade, e eu não dava óleo. Eu simplesmente fazia aquela hidratação de máscara, vinha pro trabalho com a máscara, ficava às vezes o dia inteiro, eu dormia com a máscara na cabeça, tirava só no outro dia. Mas eu cuidava do meu jeito, né? E eu sempre cuidei muito, assim. Mas eu cuidava do jeito errado. Entendi. E aí você percebe essa diferença que você fala, ah, eu cuidava do jeito errado. Hoje, você com o olhar que você tem. Independente se o cabelo tá natural, se você tinha alisamento e tal mesmo. É o cuidado... Esse olhar que você tem do... Hoje eu sei o que o meu cabelo precisa. Naquela época eu... Se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, naquela época você ia conseguir tratar? Sim. Assim. Até um certo ponto, né? Porque a progressiva em si não tem muito o que fazer, né? Porque uma vez que você alisou ali, não tem muito. Então o creme não vai fazer milagre, né? Sim. Isso mesmo. Olha que... Mas que aluna. Exemplo. Não é exemplo de aluna. É. Formando MCS é isso, gente. É exemplo de aluna, sim. E me conta um pouquinho, Si. Você... Você falou que você ia no salão e tal. Você tinha que fazer escova antigamente. A liberdade que você tem hoje, em relação ao que você tinha antigamente, toda essa parte de você conseguir se arrumar em casa, o que que te traz? A relação mesmo... Você com você mesma, como você se sente, não só a economia de dinheiro, né? Mas assim, como que você... Como que você se sente com tudo isso que hoje você consegue fazer e que antes até você gastava horas no salão fazendo? Sim. Na verdade, assim, eu me sinto... É... Eu me sinto realizada, sabe? Eu me sinto realizada. É... Eu gasto mais tempo com o meu cabelo, sim, porque antes eu pagava pra alguém fazer, né? E hoje eu mesma faço. Só que, assim, eu tenho um carinho e um amor. Eu gosto de fazer. É algo que eu gosto. Entendeu? Então, pra mim, eu não vejo problema, por exemplo, ficar lá, passando a máscara pra hidratar, fazer a finalização, que eu sei que é demorado, e às vezes a gente não quer, mas é algo que eu tenho prazer de fazer. É prazeroso, entendeu? Então, assim, é libertador. Então, eu acredito que quem tem dúvida não tem que ter, porque é libertador. É libertador. É até... Às vezes fica até clichê. Eu falo, né? Gente, conhecimento liberta. Saber tratar cabelo cachinhado em casa liberta, é libertador. E o pessoal fica, não, mas... É, porque é mesmo, né? É, e como você sempre fala, né? Quando a gente não tem um conhecimento, e principalmente agora, são muitas propagandas de produtos, né? E se você não tem uma pessoa ali pra te guiar, onde você possa confiar e direcionar o que você tem que usar, você enlouquece. E, assim, é igual você sempre fala nas aulas, o que é bom pra uma, é bom pra outra. Né? O meu cabelo, ele é cacheado, mas ele tem uma partezinha crespa também nele. Então, eu tenho que saber lidar com ele na questão de saber qual produto usar. Aí, você vai numa loja de cosméticos, por exemplo, e vai indicar várias coisas que, muitas das vezes, não vai funcionar. É verdade. O direcionamento é super importante. E eu agradeço demais por ter te conhecido, pela tua ajuda. É simplesmente, assim, maravilhoso. Foi igual eu coloquei no grupo. Eu falei, assim, agora ela faz parte da minha história. Ai, vocês fazem parte da minha, sempre. Eu adoro, adoro, adoro ouvir as histórias de vocês. E é gostoso, assim, quando a gente tem esse relacionamento, que a gente... Porque o MCS, ele traz várias coisas, né? Não é só um curso online, um método, que você aprende alguma coisa. Ele... Você faz amigas, né? Você tem comunidade. Você tem... Você acaba... Você desabafa. Você se sente acolhida, né? Sim. Teve até a questão de bullying com as meninas, né? No sentido da... Ai, que eu acho você mais bonita de cabelo liso. E ela ficou triste. E aí, todo mundo vai abraçando, né? No modo de dizer, de falar não. Continua. Fica firme. É uma ajudando a outra, né? É... Palavras de incentivo, elogia. Porque quando a gente tá no processo de transição, ou tá no comecinho ali, você tá conhecendo, você fica muito insegura, né? E aí, você tem que ter um posicionamento muito firme daquilo que você quer. Porque se você ouve vozes, você para, você desiste. É verdade. Você acaba... na sua experiência, como você entrou em transição no método, você sentiu que... o que mais fez diferença para você, levando em consideração tudo? O método, a comunidade, as aulas ao vivo, às vezes, que a gente tem, a apostila. O que você sentiu que, para você, foi fundamental para que você tivesse essa força para continuar? Eu acho que o apoio, a divulgação do que as meninas estavam fazendo. Às vezes, eu acordava para baixo e eu via algum vídeo, alguma coisa delas falando, olha, a minha finalização de hoje não ficou tão boa. Aí, você ia e falava alguma coisa, olha, mas muda isso, muda aquilo. E eu fui vendo o resultado, a mudança, a transformação no cabelo delas. E isso me ajudou muito. Porque, assim, transição é algo que mexe muito em todos os sentidos, né? Mexe com o emocional, mexe com tudo, né? Então, se você não tem esse apoio, você só vê críticas, aí acaba desistindo mesmo. Então, por isso que eu acho super importante estar em transição e ter essa vontade de se conhecer, de realmente viver aquilo que Deus fez, né? Porque foi o Senhor que fez isso para a gente, o cabelo, enfim, tudo. Eu acho que a gente tem que ter, procurar pessoas que venham colocar a gente para cima, que venham ajudar, que venham somar, né? E não simplesmente deixar a gente abatida, mas triste. Porque a gente fica muito sensível. Então, toda vez que eu estava triste, eu ia, entrava lá no nosso grupo ou assistia alguma coisa, algum vídeo, alguma coisa, para poder... Parecia que ele me dava força para continuar mais um pouco, sabe? Eu fiz isso. E aí eu consegui. Entendi. E me conta um pouquinho, eu queria falar sobre produto para você. quando você me seguia do lado de fora, vamos comparar, de pai, quando você me seguia e aí quando você entrou no método. Você chegava a acreditar que era um produto? Você tinha essa concepção de, ah, eu quero falar com a Median para saber qual produto usar? Você chegava a isso? Sim, porque eu sempre usei produto bom. Produto bom, assim, vamos dizer, produto caro, não necessariamente bom. E eu vi que não tinha resultado, né? Eu na transição, tudo bem que transição é algo complicado, a transição vai quebrar mesmo, né? Foi igual, você falou para mim, que eu lembro, se, se prepara, vai quebrar tudo. Eu falei, ah, meu Deus! E realmente, foi quebrando tudo mesmo. Então, eu usava produto caro, achando que era bom. E na verdade, não, não funcionava. E aí, conforme você foi passando, orientando, né? Principalmente a questão de shampoo, a questão de lavar o cabelo. Eu lavava o cabelo duas, no máximo, estourando três vezes na semana. Às vezes, hoje eu lavo um dia sim, um dia não, às vezes eu quero lavar, todo dia eu lavo. Então, tudo isso fez a diferença. Entendi. E você sente hoje, como aluna formada, até quando você entrou no método, você sente que o produto era essencial para você mudar o cabelo? Você viu, o que que para você, assim, fez você entender sobre como o produto funciona, em relação ao seu cabelo? Se eu não tratar, ele não, ele vai ficar detonado, é a realidade. Então, assim, se eu quero um cabelo saudável, eu sei que eu vou ter que tratar. Não necessariamente que vai ser um produto caro, mas vai ser o produto exato, o produto certo que o meu cabelo precisa. Eu vou saber, vou precisar saber o que realmente ele precisa, né? E, e, e o tratamento em si, noturno, foi o que me salvou. Porque na correria, às vezes a gente não tem tempo, assim, né? Só no domingo, mas mesmo assim, às vezes acontece alguma coisa de festa e isso aqui você acaba não fazendo. Então, eu sempre optei pelo tratamento pela meditação, né? Eu faço à noite, ou pré-xampu, algo assim, coisa rápida, mas foi aí onde eu comecei a ver a diferença nele. Ai, que legal. Então, para você fazer a seca é muito melhor do que fazer molhada. que legal. Nem se compara, para mim é bem melhor. Bem melhor. E me conta um conselho para a gente finalizar essa entrevista maravilhosa. O que você falaria para as belíssimas que estão aí, lá de fora, que estão fora do MCS ainda, pessoal que está com medo, pessoal que tem dúvida, o que você falaria para o pessoal que ainda não é poderosa, MCS? Eu falaria que tem que acreditar no teu método, porque é um método que está mudando vidas, na verdade. Não tenha medo, porque realmente funciona, funcionou no meu, então não tem por que não funcionar. E é um dinheiro muito bem investido, porque como você mesmo fala, a gente às vezes gasta tanto com o salão e o cabelo continua detonado e dependendo dos outros para arrumar. Então, se você entrar no método você mesma vai conseguir fazer e não vai depender de ninguém e ainda vai economizar. Então, é fundamental, não tenha dúvida. Maravilhosa. E agora, para a gente finalizar a entrevista, eu quero perguntar para você se, primeiro, qual que é o seu tipo de cacho? O meu, ele é, na verdade, são vários cachos em uma cabeça, tá? mas ele é mais 3C. Ele tem um pouquinho de 4A, mas ele é considerado cacheado porque a maioria, a maior parte é 3C. E você conquistou os cachos definidos, bonitos e saudáveis tratando em casa? Em casa. E muito feliz! Yes! Uhul! Gente, para vocês verem, tá vendo? Essa maravilhosa Simone, minha aluna da turma. Qual que turma é que você é? Eu acho que eu sou a primeira, né? Não sei se é a primeira ou a segunda, mas foi logo no comecinho, não lembro. Na turma de junho ou na turma de agosto? Agosto, eu acho. Turma 2. Turma 2 MCS. Turma 2. Maravilhosa. Muito obrigada, C, por estar aqui. Gente, um beijo para vocês que estão assistindo essa entrevista poderosa.